Vou cantar essa música pra galera de Parnamirim que veio aí agora Vendo rolar o suan no rosto brasileiro Vou dizer do coração Sou da América Latina e não sou estrangeiro Pra cantar essa canção Vendo rolar o suan no rosto brasileiro Vou dizer do coração Sou da América Latina e não sou estrangeiro Pra cantar essa canção Vem cá amarelo Então vem Para o coração Encarar Brasil não me deixe na mão Eu amo Quero sentir meu calor Pra que o sol e a liberdade possam ter A esperança perdida de um povo guerreiro Que luta por nosso Brasil O Brasil brasileiro Se liga, Brasil Se liga, Brasil Se liga, Brasil Tá bonito, Carlinhos Se liga, Brasil Obrigado Se liga, Brasil Então vamos assim agora Eu quero ver todo mundo cantando comigo Vista sua saia bem rodada Com a blusa decotada Que lá vem a batucada levantada Mas eu quero fazer com você guarda Se a noite do arada Bota lenha na fumeira Hoje eu vou te Tá legal Vem Pau Diga lá Natal, diga lá Natal Diga lá Natal, diga lá Queixa Eu só quero Deixe meu amor te penetrar Desse jeito é que eu vou te amar Deixe meu amor te penetrar Desse jeito é que eu vou te amar Eu sabia que você vinha Eu sabia que você vinha Sabia que você vinha Amor Pra que, pra que? Pra que, pra que? Pra que, pra que? Pra que, pra que, pra que? Pra que, pra que? Pra que? Amor pra me buscar Levanta a mão, bate palma e canta É qual quer ouvir? Vista sua saia Vista sua saia derrotada Com a blusa decotada Que lá vem a batucada Levanta Vem 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 Mas eu quero fazer muita zoada Se a noite do arada Bota lenha na fumeira Hoje eu vou te Que Vem 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 Póquulos Guiixa Eu só quero dizer Deixe meu amor te penetrar Desse jeito é que eu vou te amar Deixa o meu amor te penetrar Desse jeito é que eu vou te amar Eu sabia que você tinha Amor pra me buscar Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Amor pra me buscar Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Amor pra me buscar Pra namorar Bicho, eu só saiba e rodava, com cruzada, botava, clave, abate, cadava, levantava, A poeira Bicho, eu só saiba e rodava, cantava, 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 cantava Desse jeito é que eu vou te amar Deixa o meu amor te penetrar Deixa o meu amor te penetrar Desse jeito é que eu vou te amar Desse jeito é que eu vou te amar Eu sabia que você vinha Eu sabia que você vinha Amor pra me buscar Pra namorar Pra namorar Amor pra namorar Amor pra namorar Olha o swing brasileiro Bautinho 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 Então vamos lá Quem gosta Bautinho Bautinho